O ano era 2012 e em alguma madrugada ali de domingo pra segunda na tela da Rede Globo aparece um rosto que não era tão familiar assim e diz Eu nasci pra dar porrada em outro homem A frase por si só já é divertidíssima, mas ganha um tempero ainda mais especial se a gente lembrar que o apelido do cara em questão é Massaranduba Esse era um personagem do programa Cacete Planeta Urgente cujo bordão era Vou dar porrada Foi dessa forma que boa parte do público foi apresentada a Francisco Trinaldo, o Massaranduba um cara simples, humilde e de fácil identificação que logo caiu nas graças dos fãs de MMA 11 anos depois dessa história toda, a gente recebe a notícia de que Massaranduba não teve o seu contrato renovado pelo UFC após fazer sua última luta do vínculo atual Com isso, ele tá fora do maior evento de MMA do planeta E imediatamente, depois de ficar sabendo dessa notícia a minha reação imediata foi correr atrás de uma informação específica Isso porque o Massaranduba pra mim tem uma ligação muito especial com o momento, uma era do nosso esporte que marcou a época E sim, após alguns minutos de pesquisa eu pude confirmar a minha suspeita inicial É realmente o fim de uma era no MMA brasileiro O Francisco Massaranduba foi o último remanescente do reality show The Ultimate Fighter Brasil 1 a deixar o UFC E olha só, essa conta inclui até mesmo os treinadores daquela edição o Vitor Belfort e o Vanderlei Silva que já deixaram o evento há um bom tempo Na real, mesmo se a gente considerar todo mundo que fez parte do programa todo mundo que apareceu na frente das câmeras daquele TUF Brasil 1 só tem dois nomes que ainda seguem no UFC Número 1, o Gilbert Durinho que foi auxiliar de Vitor Belfort naquela época e nem sonhava em assinar com o UFC ainda Na verdade, naquela altura o Durinho tinha acabado de fazer sua estreia no MMA profissional E número 2, o Maurício Shogun que foi convidado especial do penúltimo programa da temporada e mesmo assim já está com a aposentadoria marcada para depois da luta de despedida no UFC Rio que rola daqui a duas semanas Nem mesmo um técnico auxiliar como o Fabrício Verdun que era do time Vanderlei Silva ou mesmo os convidados que participavam apenas de um episódio para poder encontrar ali com os lutadores e dar uma palavra Esses foram o Rodrigo Minotauro, Rogério Minotauro, Anderson Silva José Aldo, Lioto Machida, o Demian Maia nenhum desses luta mais no UFC E chega a ser até um pouco poético que essa era do MMA brasileiro que contou bastante com o empurrão da Rede Globo aí seja na TV fechada com o Canal Combate ou na TV aberta, principalmente no caso do Tuf que isso chegue ao fim justamente nesse momento em que o contrato entre o UFC e o Grupo Globo acabou no fim do ano passado e a gente está na expectativa para o primeiro evento da nova parceria que é com a Band e também na plataforma própria o UFC Fight Pass falando sobre o programa, o Tuf Brasil 1 como alguém que assistiu várias edições do Tuf mas mais quando o programa ainda fazia algum sentido ao contrário de hoje dá para dizer sem sombra de dúvidas foi uma das melhores edições que já teve do programa a rivalidade entre os técnicos era real o Vanderlei Silva e o Vitor Belfort não se bicam até hoje teve um mega rolê aleatório da cantora Sandy aparecendo lá por algum motivo que ninguém soube muito bem explicar qual era teve drama, teve superação, excelentes lutas até a música de abertura era muito boa ela era uma versão brasileira da trilha original do Tuf Gringo que foi produzida no Brasil pelo Rick Bonadio e cantada pelo músico Paulo Anhanha é claro que eu não vou colocar essa música aqui porque afinal de contas não quero caçar sarna para coçar aqui dentro do canal mas é muito fácil encontrar se você procurar no YouTube acha facinho o elenco do Tuf Brasil 1 caiu tanto nas graças do público que logo depois do programa teve um pay per view onde aconteceriam as finais o FC 147, um card numerado que rolou em Belo Horizonte esse card quase inteiro foi montado basicamente com lutas entre participantes do reality show aliás foi nesse evento que o Maçananduba fez a sua estreia no maior evento de MMA do planeta ele venceu o Delson Pé de Chumbo por nocaute ainda no primeiro round inclusive eu estava lá na Arena Mineirinho era um dos 20 mil torcedores que estavam lá acompanhando essa estreia do Maçananduba e o card como um todo de lá pra cá o Maçananduba virou praticamente figurinha carimbada nos eventos brasileiros era sempre colocado nos cards que rolavam aqui muito também por conta dessa identificação dessa proximidade o carinho que o fã brasileiro tinha com ele muita gente inclusive imaginava que ele fosse estar no UFC 283 que marca o retorno da organização ao Brasil mais do que isso o Maçananduba foi de longe o lutador mais bem sucedido formado pelo The Ultimate Fighter Brasil 1 ele fez ao todo 26 lutas no UFC o que faz dele um dos 30 atletas com mais lutas na história da organização isso é mais do que John Jones Anderson Silva Jorge Sampierre e outros nomes históricos e não foi só quantidade não nessas 26 atuações o Maçananduba conquistou 18 vitórias isso faz dele um dos 20 lutadores com mais vitórias dentro do UFC em toda a história ele teve apenas 8 derrotas na organização um cartel, um retrospecto extremamente positivo principalmente se a gente levar em conta que ele chegou ao evento já com 33 anos e saiu com 44 eu entendo a lógica pela qual o UFC opera o Maçananduba já é quarentão ele já renovou o contrato várias vezes certamente está ganhando bem mais do que quando chegou na organização não é um investimento a médio a longo prazo o UFC que não é de dar despedida humanizada para ninguém vai lá e simplesmente troca um de 44 por dois de 22 que ainda ganham menos mas confesso que na minha opinião mesmo que jamais tenha passado perto de disputar o cinturão seja nos 70 quilos ou no 77 eu acho que o Maçananduba ainda dava um caldo e tanto nos meio médios poderia fazer jogo da luta dura contra os caras ali da beira do ranking alguns desranqueados como ele vinha fazendo até agora inclusive de toda forma mais do que lamentar ou fazer suposições sobre o futuro afinal de contas nem se sabe ao certo se o Maçananduba vai mesmo se aposentar ele tem condições plenas condições até eu diria de lutar hoje no Belator na PFL One Championship e outros eventos do circuito regional por que não? este é um vídeo para celebrar celebrar a trajetória de um nome muito querido pelo fã brasileiro de MMA dentro do maior evento do planeta um cara que conseguiu marcas importantes dentro da organização comprou a casa para sua família como quis e saiu do evento como o último representante de uma geração de ouro do MMA no país e é isso dessa forma então eu coloco um ponto final nessa resenha mas ela continua com você aqui nos comentários me diz aí como é que você recebeu essa notícia da saída do Maçananduba do UFC eu fiz essa publicação no Instagram do sexto round agora eu não estou lembrando se eu errei alguma coisa de português ou não mas vocês certamente vão me lembrar se eu errei ou não nos comentários mas eu notei muita surpresa todo mundo muito surpreso e claro tem muito meme também dentro das brincadeiras mas muita gente xingando a Vera e aí eu quero saber o pirão de vocês como é que vocês receberam essa notícia e como reagiram acha que o Maçananduba vai aposentar ou não? tem lenha para queimar pode lutar no belator PFL quem sabe ganhar um chequinho de um milhão de dólares não é ruim para ninguém quero saber a opinião de vocês aqui embaixo lembrando sempre que se puder dar um like no vídeo ajuda demais principalmente na situação atual do sexto round a gente tem caído bastante o número de recomendações nessa barra lateral é importante a gente ter engajamento tudo isso a minha luz inclusive apagou agora no meio do vídeo você vê como é que quando a fase é ruim nada dá certo mas a gente precisa bastante mesmo que vocês compartilhem curtam esse engajamento essa interação ajuda demais o sexto round nesse momento se você quiser ajudar ainda mais você pode se tornar membro do canal basta clicar no botão azul aqui embaixo seja membro você vai ajudar o sexto round a crescer participar do conteúdo exclusivo e semana que vem tem live dos membros tá bom? eu vou aproveitar e deixar aqui em cima para você um link para a última resenha do Renato Rebello em que ele fala sobre a ida de Jake Paul para PFL que você vai entender tudo basta clicar aqui em cima e conferir beleza? valeu um abraço e até mais e até mais Vamos lá.